Opa! Vamos que vamos? Vamos de live? Hum, a luz tá ruim, hein, minha gente? E o pior é que eu vou te contar que eu tô no jardim da minha casa. O tripé tá num pé de jabuticaba. Será que eu consigo inverter? Tá contra a luz, né? Segura aí que eu vou te mostrar onde é que eu tô. Pra você ver meu pedacinho de paraíso. Vamos ver se eu consigo mudar. E vou mudar de jabuticaba, ó. Vou ver se eu consigo colocar o meu tripé nessa jabuticabeira aqui. Vamos ver se eu consigo num lugar legal. Segura aí, segura aí que nós já já estamos começando. Deu? Acho que deu, né? Eu queria fazer sentadinha, mas agora vamos de pé mesmo. Que é bom que dá uma adrenalina. Hoje o nosso tema é... Tô nervosa e por isso eu assalto a geladeira. Fico nervosa, fico ansiosa e aí nessa ansiedade eu acabo assaltando a geladeira. Vou conseguir emagrecer desse jeito? Essa é uma das perguntas que eu resolvi transformar em vídeo. É uma das perguntas que eu ouço muito das meninas que precisam de ajuda pra emagrecer. Oi, Lili. Seja bem-vinda. O que que acontece? Muitas das vezes eu digo sim, vai dar certo. Sim, você vai conseguir. Só que essa é uma das questões que eu vou dizer não. Com esse comportamento você não vai conseguir emagrecer. Calma que eu vou te explicar. Oi, Sandra. Seja bem-vinda. Qual que é a pergunta, meninas? Ó, eu fico nervosa e eu assalto a geladeira. Lúcia, eu vou conseguir emagrecer assim? E a minha resposta é não. Não vai conseguir emagrecer. Mas não é porque necessariamente você assalta a geladeira que você não vai conseguir emagrecer. É por causa do modelo de comportamento que você tem. O que que eu quero dizer com isso? Se você fica nervosa, se você fica ansiosa e por causa disso você vai assalta a geladeira, pode ser que você vai assaltar a geladeira pra pegar, sei lá, um suco de limão. Pode ser que você vá assaltar a geladeira pra pegar um iogurte natural. Não iogurte com açúcar. Iogurte natural, uma coalhada. Pode ser que você vá assaltar a geladeira pra pegar os meus preferidos, que eu sempre digo pra vocês, um pepino com uma cenoura cortadinha, porque você tá ansiosa, você quer mastigar alguma coisa e aí você vai à geladeira por isso. Esses são os elementos que não engordam. Mas ainda assim, você estar ansiosa e assaltar a geladeira é um fator que vai sim comprometer o seu emagrecimento. Não é por causa do que você vai comer quando você assalta a geladeira. Olha só que delicado isso. Isso vai acontecer... Seja bem-vinda, Silvani! Isso vai acontecer porque você tem um comportamento disfuncional. Porque se você fica nervosa e assalta a geladeira, eu já sei que quando você fica nervosa, você também assalta a dispensa, você come compulsivamente, você come o que não deveria comer. É um conjunto de comportamento disfuncional extremamente prejudicial pra emagrecer. Oi, filha! Precisa de ajuda? Tô gravando vídeo. Vem cá, dá um oi pra galera. Tô gravando um vídeo ao vivo. Eu posso, eu tô descalça. Você tá descalça? Então espera aí. A Manu saiu do homeschooling agora e veio me encontrar aqui no fundo do quintal. Você me espera um pouco, filha? Então tá bom. Então esse é um comportamento que ele é disfuncional. Então o problema não é assaltar a geladeira. Sabe qual que é o problema? É a falta de controle. O problema é a falta de controle com relação aos seus impulsos, às suas emoções. E quando a gente quer emagrecer, a gente precisa ter um combinado, um equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção. Não dá pra eu ceder só a emoção, porque senão eu vou ficar uma folha ao vento às minhas vontades. Sabe o que que acontece quando a gente fica suscetível extremamente à emoção? A gente tá dando pro outro a coordenada da nossa vida. Você quer ver um exemplo? Eu tô aqui vivendo a quarentena e tem algumas coisas em que eu fico muito nervosa. Eu preciso fazer o teletrabalho. Eu trabalho, eu também sou servidora pública, além de especialista em emagrecimento consciente, psicóloga, eu também sou servidora pública e eu tenho que fazer aqui o meu home office. Quando eu comecei a fazer o meu home office, pra mim era muito difícil eu entrar e fazer o acesso remoto do meu computador. Isso me gerou uma ansiedade. Então, o que que eu tô fazendo quando isso me gera uma ansiedade e essa ansiedade eu não controlo e eu vou, assalto a geladeira. E o assalto a geladeira você pode colocar aqui num lugar maior. Pode ser assalto a geladeira, como compulsivamente, pode ser eu assalto a dispensa, pode ser eu e como um bolo inteiro de chocolate. É tudo o mesmo tipo de comportamento. O que que você tá fazendo quando você submete a isso? Você tá dando o poder pro outro decidir a sua vida. Então, quer dizer, se eu não tenho esse controle, eu tô dando pra essa ansiedade, pra essa dificuldade de eu fazer o acesso remoto do meu computador aqui de Pirinópolis, lá pra Brasília. Eu tô dando pra essa situação o controle da minha vida. Não sou eu que tô no comando. Não sou eu que determino o que eu vou comer, quando eu vou comer. Se eu brigo com alguém. Então, vamos dar o exemplo. Se eu briguei com o meu marido, isso me deixa nervosa. Escutei isso ontem, de uma paciente. Ah, eu também comecei a engordar muito mais mesmo, Lúcia, quando eu briguei com o meu marido. E aí a minha vida ficou mais complicada, e aí sim que eu engordei seis quilos em uma semana. Percebe que você tá dando para o outro o poder sobre a sua vida? Ah, o meu chefe tá fazendo um assédio moral comigo, e aí eu fico suscetível a isso, e por causa disso eu como. Você tá dando para o seu chefe o poder de decidir como vai ser a sua vida. E não você mesma. Então, o que eu quero te dizer aqui é, a questão não é você, porque você assalta a geladeira, que você não vai conseguir emagrecer. É porque você não controla as suas emoções, que você não vai conseguir emagrecer. Então, o que eu preciso, eu quero que você tenha muito claro é, esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque quando eu não controlo as minhas emoções, eu enfio o pé na jaca. Eu faço aquilo que eu não deveria fazer. E talvez aí você já esteja pensando, nossa, na verdade, Lúcia, eu não faço isso só com as questões relacionadas à comida. Eu faço isso também com as minhas relações amorosas. É, gente, porque isso vai funcionar para tudo. Você já sabe que muito do que eu falo para emagrecimento funciona para várias outras áreas da sua vida. Porque como você lida com todas as áreas da sua vida, também você vai lidar com a sua saúde. Com a sua, como você cuida de você mesmo. Então, se você é super ansiosa, deixa, quando acontecem coisas que você perde o controle. Quando acontecem coisas que te deixam mais nervosa, mais ansiosa, você é daquelas que diz, Ah, eu vou comer mesmo. Em várias áreas você faz isso. Mãe, você tá acabando. Não, filha. Vou demorar mais um pouquinho. Manu tá ali nervosa. Vou te mostrar, Manuela. Quer ver? Olha lá. Não pode mostrar você não? Ah, só um pouquinho. Olha lá. Ih, tipo, eu toço da minha vida. Mostrei, mostrei, mostrei. Agora já era. Minha ruivinha linda. Então, gente, é sobre isso. É sobre o autocontrole. É sobre o quanto que você tem o domínio da sua vida e não as suas emoções é que dominam a sua vida. E aí, então, precisa vir a razão. Ai, Lúcia, mas é normal eu sentir. Claro que é normal você sentir. Claro que você vai sentir. Eu vou voltar para os exemplos que eu te dei. Então, se o seu chefe faz assédio moral com você, claro que você vai sentir. Claro que você vai ficar nervosa. Claro que você vai sofrer. A gente não tá falando que não vai sentir. Peraí que eu já vou fechar essa ideia. Se você brigou com seu marido, com o namorado, ou você tá sentindo sozinha porque não tem marido ou namorado, claro que você vai sentir solidão. Não é sobre não sentir. Se você tem que fazer uma nova atividade do trabalho, se está na quarentena e administrar todas as questões que você tem aí na sua vida na quarentena, é um desafio, claro que você vai sentir o desafio. Vai sentir ansiedade, vai sentir o desconforto. Eu sinto, às vezes eu sinto dor de estômago, às vezes eu perco a fome, às vezes eu percebo que eu tô ansiosa e eu quero comer. O sentir faz parte do ser que a gente é. Do ser completo que a gente é. A gente vai sentir. A questão é como controlar isso que a gente sente. Aí sim é que vem a beleza da coisa. Qual é o antídoto? Falo isso várias vezes, gente. O tempo todo eu repito. Qual é o antídoto da falta de controle? Qual é o antídoto da minha emoção exacerbada? A razão. A razão. Então você precisa ter, dosar o equilíbrio. Do mesmo jeito que também não funciona quando a gente tem só a razão. Quem tem só a razão é um ser seco. Talvez seja mais magra. Com a experiência que eu tenho de consultório, eu não vou generalizar porque é uma experiência minha. Não tem dado nenhum científico. Eu adoro trazer dados científicos pra você porque eu sou super estudiosa. Então esse é um dado meu, tá? É um dado que eu coleto com as minhas pacientes. Mas normalmente, eu percebo que são dadas ao sobrepeso, à obesidade, aquelas meninas que são mais afloradas. Em que as emoções afloram mais, pulsam mais. A gente perde, se perde no meio da erupção de emoção. Normalmente, as pessoas mais racionais, elas são mais magras, porque elas são controladas. Mas não significa que tenha beleza nisso. Porque não pode nem ter só a emoção e nem só a razão. Como é que são essas pessoas que têm só a razão? frias, mais secas. Eu arrisco dizer até que mais amargas. Dizem se você não conhece alguém que é extremamente controlado, extremamente domina tudo, que tudo é calculado, que nada pode sair do lugar, metódica. Provavelmente essa pessoa é magra, não é não? Só que não necessariamente ela é mais feliz. Porque a gente tá falando aqui, não de emagrecer só. A gente tá falando de ser feliz. A gente tá falando de ter as emoções, de sentir, de sentir, mas de sentir de forma equilibrada. Razão e emoção aqui, o tempo todo em equilíbrio. E aí quando você tá com a emoção exacerbada, você vem e racionaliza. Então vou finalizando essa ideia aqui pra você. Quando você tá nervosa, ansiosa, sofrendo por causa do assédio moral, sofrendo por causa da briga com o marido, sofrendo por causa de uma mudança que você teve no trabalho, aí o que que acontece? Gostou, né, Bárbara? Fez sentido pra você? Faz todo sentido, gente. Faz todo sentido pra você, pra mim, porque somos todas seres humanos, né? O que que acontece? A gente sente, mas eu racionalizo isso. Pô, peraí, peraí. Eu comer vai resolver o meu problema? Eu comer vai ficar mais fácil pra mim? Gente, comer só resolve quando eu tenho fome. Quando eu tenho um problema que é a fome, vai resolver. Eu comento, vai resolver o meu problema. Se não é fome, se é ansiedade, se é angústia, comer não vai resolver o problema. Pior, comer vai agravar esse problema, porque você já quer emagrecer. Você vai ficar mais longe do seu objetivo, então aconteceu uma coisa ruim. E você come mais, você fica ainda mais longe daquilo que você quer atingir. Porque também você quer emagrecer e não resolve a sua angústia. Como é que a gente faz isso? Então a gente racionaliza, racionaliza. E você vai dar pra você o que você precisa. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Nesses mesmos exemplos, eu vou aprofundar aqui. Quando você tem o assédio moral do seu chefe e que você se sente mal, a vontade que você tem é de comer. E é natural, porque comer é gostoso. Porque comer libera endorfina na hora. Comer estimula a produção de serotonina no seu cérebro, que é o que causa a sensação de bem-estar. Então você vai ter vontade de comer naturalmente. Tá tudo bem. Só que quando você racionaliza e diz comer, não vai ajudar. Porque o meu chefe não vai deixar de fazer assédio moral porque eu estou comendo. O que você vai fazer? Você vai acionar o RH, você vai conversar com alguém, você vai chamar seu chefe. Você vai fazer qualquer coisa que seja no sentido de solucionar aquele problema. E não comer. Porque comer, você não soluciona aquele problema e gera um outro. Porque você quer emagrecer. Tá? Se eu briguei com meu marido, e eu fico mais ansiosa, fico mais triste até, eu tenho vontade de comer. Comer vai me dar, ainda gerar mais ainda essa sensação de fracasso. O que eu vou fazer? Eu vou tentar conversar com meu marido. Eu vou ver se tem alguém que está errado. Se ele errou, eu vou ver se eu consigo perdoar. Se eu errei, eu vou ver se eu consigo pedir perdão. E aí eu vou caminhar no sentido da solução. E não comer. E não ir comer. Entende? Você consegue isso quando você racionaliza. Porque a razão, de novo, a razão é o antídoto da emoção exacerbada. Se eu estou com um problema no meu trabalho, e eu estou com um problema para... Foi difícil para mim instalar a comunicação VPN que faz acesso remoto do meu computador aqui de casa para o trabalho. O que eu vou fazer? Gente, eu vou encontrar em contato com a TI, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou resolver aquele problema. Eu não vou comer, porque comida não vai resolver o meu problema. Não resolve o problema, me gera outro. Porque eu fico ainda mais frustrada, porque eu não deveria comer, eu tenho outro objetivo, eu quero emagrecer. Entende? Que quando a gente não vai no foco, quando a gente não vai resolver aquilo que está gerando ansiedade, o mal estar, eu vou estar só aumentando o meu desconforto. E aí a gente acaba gerando uma bola de neve. Porque uma das coisas que eu também ouço muito das minhas alunas, das minhas pacientes em consultório é eu sou uma bola de neve. Eu não acredito mais em mim, porque toda frustração que eu tenho, eu como. Porque eu estou gorda, eu como. Porque eu estou frustrada, eu como. E porque quando eu como, eu fico mais gorda ainda, mas eu como porque eu estou frustrada. E aí está feito o auê. Vai uma coisa atrás da outra. Oi, Mila! Amiga da Pathy não, minha amiga, né? Seja bem-vinda, Camilinha. Seja muito bem-vinda. Meninas, só para lembrar então que essa live é feita no Instagram e depois ela sobe e fica gravada no Facebook e no YouTube. Seja muito bem-vinda, Ju, que acabou de entrar. Estou amando te ver em todas as lives aqui, viu? Fique junta. Ai, que bom te ver, Camilinha linda, fofíssima. Nunca vi tanta alegria em uma pessoa só. Entende, então? Ai, a Pathy está sempre aqui também. Daqui a pouco ela aparece, porque todas as lives da Pathy vêm. Não perde uma. Entende, meninas? Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é a construção. Oi, Lilian! Seja bem-vinda! A gente tem que fazer a construção, gente, do nosso emoção e da nossa razão. E aí, como é que eu descubro? Tá bom, Lúcia, entendi. Porque é fácil para mim, quando eu estou nervosa, é fácil para mim eu perceber a minha vontade de comer. Isso é fácil de eu perceber, mas eu não sei exatamente como é que eu acho o problema, o olho, o núcleo cerne do problema central para eu ir lá resolver. Como os exemplos que eu te dei do assédio moral, da briga com o namorado, com o marido. Ou do problema com o trabalho. Às vezes, eu não consigo ter clareza. Como que eu vou ter clareza, gente? Parando o mundo. Para tudo. Para tudo. O que eu estou sentindo? Estou sentindo angústia? Estou sentindo ansiedade? Primeiro, primeiro de tudo, você precisa se conhecer. E não assaltar a geladeira. Lembrando que o tema de hoje é quando eu estou nervosa, eu vou... Ah, você está com a Pathy. Ah, sabia. Manda um beijo para ela, Camilinha, queridona. Queridonas, gente amada. Muita gente querida. Oi, Júlia. Seja bem-vinda. Então, meninas, o que acontece? Eu preciso estar focada em mim mesma. Eu preciso me escutar. Porque muitas vezes, o nosso escutar é ir comer. Eu estou tão acostumada. Eu vou condicionando, gente. Condicionando mesmo. Eu estou tão acostumada. Quando eu fico ansiosa, eu vou comer. Que toda vez que eu fico ansiosa, eu já não presto mais atenção na causa da minha ansiedade. Então, eu vou comer. Eu estou ansiosa, eu vou comer. Estou ansiosa, eu vou comer. Porque eu como, eu engordo e fico mais ansiosa ainda. Então, a gente está falando desse ciclo vicioso. Como é que eu desfaço isso? Como é que eu quebro esse negócio? Prestando atenção no que eu estou sentindo. Primeira coisa é não comer. Porque quando você come, você muda seu estado emocional. Então, pode ser que, às vezes, a sua ansiedade, naquele momento, diminua. Diminui por causa de química cerebral. Já te falei. O alimento libera a serotonina. E, provavelmente, quando você vai comer nesse estado, você vai comer buscando carboidrato. Você vai comer buscando farinha branca, açúcar branco, que te gera uma liberação de serotonina, mas que, mais na frente, vai aumentar ainda mais o seu desconforto. Às vezes, a depressão, o mal-estar, a angústia, a ansiedade. Então, quando você... E você condicionou o seu corpo. Condicionou mesmo, gente. Lembra de condicionamento? Quando você faz alguma coisa, você tem uma resposta. É bem psicologia behaviorista. Para quem é da área, entende. Para quem não é da área, não tem problema. Funciona assim, ó. Toda vez que eu sinto fome, ansiedade, eu vou comer. Eu já estou treinada. Eu já não preciso mais pensar. Eu já vou direto. Às vezes, eu nem percebo que eu estou ansiosa. Eu já estou... O que é isso? O que você conhece é a compulsão alimentar. O que você conhece tão bem. Eu aposto. Você não está pensando em você. Você já está condicionada em ir comer. E você precisa ir comer. E comer, porque o comer não cessa o seu problema. Você continua com o problema. Você continua ansiosa. Só que você já está tão condicionada a ir buscar comida, que você já nem pensa mais. O porquê que você está. E você vai buscar comida. Só que essa comida não solucionou o seu problema. Então, você quer outra comida. Outra comida. Outra comida. Compulsão alimentar. É por isso que eu te digo. Se você tem esse tipo de comportamento, não, você não vai emagrecer. A gente precisa, então, parar com esse ciclo vicioso. Lúcia, me dá um antídoto, pelo amor de Deus, que eu já entendi. Já estou aqui sofrendo. Estou ficando até mais ansiosa. Quem aí já ficou mais até ansiosa com essa conversa toda? E já está até com vontade de levantar, parar de ouvir essa live, parar de ver esse vídeo e ir lá tacar a geladeira logo? Né? Mexe com a gente. É normal. Mas calma, não vai não. Fica aí. Fica aí que eu vou te dar a solução. E é agorinha mesmo. Como é que a gente faz? Primeiro, presta atenção em mim. Eu paro e me escuto. Paro e me escuto. O que é que está me angustiando? O que é que está me angustiando? Então, qual que é o problema que está causando isso? É a falta de... É a saudade que eu estou sentindo do meu marido, do meu namorado que eu briguei? Ou talvez seja a falta de ter alguém. Às vezes eu não tenho marido e namorado para brigar, mas eu estou me sentindo sozinha. E como é que eu vou parar com essa solidão? E está tudo bem se você não consegue saciar esse problema agora. Eu vou dar um passo além. Vem comigo. Presta atenção que eu vou dar uma aprofundada agora. Se você não consegue sanar esse problema agora, como por exemplo, fazer as pazes com o marido. Tem uma outra paciente minha que está nesse ponto. Se agora eu não consigo. Puxa vida, eu estou sozinha. Eu estou angustiada porque eu estou sozinha. Porque eu quero arranjar um namorado. Só que a gente está em tempo de quarentena. Eu estou confinada dentro do meu apartamento. Eu não consigo ir atrás, encontrar alguém. Até que estou me relacionando com pessoas no Tinder, mas eu não posso encontrar com essas pessoas no Tinder. Está tudo bem. Esse é o momento em que talvez você não consiga tirar essa solidão de você mesma. Mas é um momento riquíssimo. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. É um momento riquíssimo para reformular como é que você vai passar a viver então a partir de agora. Se as escolhas que você vinha fazendo antes estavam te deixando angustiada, nervosa e te levavam a comer, você precisa identificar lá atrás aquilo que era a causa da sua angústia, do seu desconforto. Só que se agora você não conseguir resolver isso, como por exemplo, um exemplo que eu te dei agora. de olha, eu estou com um problema para instalar o acesso remoto aqui. É um fato real? Eu ligo na TI, eles me ajudam a instalar e eu resolvi o problema, resolvi a angústia? É. Ok, está resolvido. E quando não é? Que é o caso dessa. Estou me sentindo sozinha, estou me sentindo angustiada e eu percebo que agora em tempos de quarentena eu devia ter plantado alguma coisa lá atrás para eu estar colhendo agora um relacionamento maduro, um relacionamento legal e isso está me deixando angustiada, isso me faz comer e isso me faz entrar no ciclo vicioso ruim. Mas eu não consigo voltar e resolver isso agora porque não é um fato, uma ação que você ah, eu faço isso e eu resolvo. Não é isso. Mas pode ser quando você fica presente para o que você precisa agora. Gente, o que eu vou dizer agora é muito profundo e muito transformador. Presta atenção. eu não consigo mudar mas eu ter essa constatação para eu replanejar a minha vida pode mudar todo o curso da minha história. Se eu não consigo, eu vou de novo usar esse exemplo porque é um exemplo que eu tive essa semana. Depois, se você quiser, você complementa aí com algum exemplo seu, mais real também nos comentários que eu posso aprofundar um pouco mais. Mas eu vou usar esse exemplo agora aqui como o relacionamento, né? que eu não posso agora sair atrás de encontrar um namorado. A gente está em quarentena mas eu posso sim usar esse tempo essa pausa esse momento maluco diferente de tudo que você já viveu antes que você está vivendo agora para aí sim você pensar e programar como vai ser a sua vida daqui para frente. O que você está fazendo quando você faz isso? Racionalizando a sua emoção quando você racionaliza a sua emoção só nisso e começa a fazer sentido se acalmar e dizer deixar você perceber que tem sentido o que você está vivendo e que você tem o controle você tem o controle você não é vítima da sua vida em que você pode fazer diferente a qualquer momento tira com a mão a angústia tira com a mão a depressão tira com a mão a ansiedade a solidão a sensação de impotência porque você inverte esse jogo você diz eu estou no controle se eu fiz as escolhas erradas até agora está tudo bem passou eu tive um motivo para fazer esse tipo de escolha só que daqui para frente eu percebo que foi diferente que eu não quero mais que eu não quero mais assim e comece a usar esse tempo não para agir ainda porque você não pode mas para planejar a vida nova que você quer ter entendeu olha o poder que você tem na sua mão menina e esse poder vem para tirar essa angústia de você e parar de atacar a geladeira entende o que eu estou falando que não é só sobre o emagrecimento a angústia o tema de hoje é eu fico nervosa e assalto a geladeira eu vou conseguir emagrecer por isso eu fiz a volta no mundo agora eu vou fechar para você entender porque eu dei essa volta no mundo faz todo sentido esse momento ele serve para você recalcular e replanejar o que você vinha vivendo porque se você ficava nervosa e assaltava a geladeira não, você não vai emagrecer mas não é por causa do assalto à geladeira é pela falta de controle emocional espero que eu esteja sendo muito clara porque essa live pode transformar a sua vida se você conseguir pegar a essência do que eu estou te dizendo e que não necessariamente é hora de sair abrir a porta de casa peraí Lúcia que eu vou sair vou agora botar meus planos em ação como muitas vezes eu te falo de olha levanta da cadeira e vai e vai fazer essa live não é para isso essa live é para você olhar dentro de você esse vídeo se você está assistindo gravado para você assistir olhar dentro de você e dizer eu quero ser melhor esse tempo serviu para eu eu quero ser mais magra eu quero ter mais saúde eu quero ter mais amor próprio eu quero ter mais autocuidado porque eu mereço porque eu percebi no meio dessa loucura toda que eu estou vivendo que eu mereço mais do que eu estou vivendo agora e aí começa a ter uma mudança a mudança verdadeira que é a mudança que vem de dentro de dentro não é ninguém te falando não é um conselho de amiga não é a Lúcia buzinando no seu ouvido não é você florescendo por dentro percebendo o poder que você tem para fazer a mudança percebe? e quando você percebe que esse poder é seu que você toma posse dele a angústia vai embora a angústia esvarece porque a angústia a depressão a ansiedade o medo ela é resultado de quando você não está no controle quando você percebe que você não consegue controlar e aí dá espaço para esse tipo de sentimento mas aí quando você racionaliza você conversa com você mesma você percebe quais são as suas reais necessidades você tem o poder você percebe que tem o poder de novo e que consegue transformar e que consegue fazer diferente fez sentido isso para vocês? você entendeu? coloca nos comentários aqui para mim se você está vendo gravado coloca nos comentários o que você percebe que agora você já quer mudar e a gente está falando sim de emagrecimento sim só que você é um ser sistêmico tudo na área da sua vida porque talvez você queira mudar a tua relação com seus pais talvez você queira ressignificar essa angústia interna seja uma questão familiar é o caso dessa minha paciente que eu dei exemplo para você era uma questão afetiva de ela de ela perceber que ela estava sozinha que ela tinha feito escolhas erradas a vida inteira já é uma mulher madura está sozinha e que ela fez escolhas erradas o tempo inteiro que ela não se deu o direito de merecer um amor de verdade não conseguiu viver isso pode ser que seja no âmbito profissional a sua grande frustração pode ser que seja na área financeira a sua grande frustração olha só que profundo que eu estou indo hoje hoje estou empolgadíssima que esse negócio de natureza aqui me deixa inspiradona entendeu gente então é assim o que a gente está falando é sobre emagrecimento sim mas o quanto que você melhor você bem em todas essas frentes familiar profissional financeira afetiva interfere em como você lida com isso mesmo mas Sandrinha seja bem-vinda gostou né Mila gostou hoje eu fui que fui gente você está assistindo Sandrinha você assistiu essa aula aqui depois essa live depois você assiste inteira porque hoje eu estou que estou hoje eu fui fundo percebe meninas esse é o recado que eu queria te dar deixe comentário manda no meu direct esse assim até eu senti aqui assim de bora mudar eu quero muito quero muito mesmo que você perceba que você tem o domínio da sua vida é que é você quem determina os caminhos que você vai seguir é você quem determina se você vai ter sucesso ou não é você que determina se você vai ter sucesso ou não é você que determina se você vai ter um casamento bacanésimo ou um casamento frustrado de mentira é você que determina é você que determina então quando você percebe que você tem esse poder cara o mundo fica aqui pra você fica aqui e eu quero muito que você descubra comece a pensar olha se só eu já deixei uma pulguinha atrás da tua orelha de não o que é isso que a Lúcia está falando mesmo pode ser que você não consiga entender a magnitude disso tudo não tem problema mas se você já ficou com uma pulguinha atrás da orelha de fazer diferente pensar diferente já ganhei o meu dia manda pra mim no direct vou terminar essa live agora vou terminar esse vídeo agora manda pra mim no direct quem está no instagram manda pra mim no facebook ou no youtube nos comentários aí embaixo o que você percebe que a partir de agora você precisa mudar e se você não sabe e também não viu não percebeu tem um mini curso construindo a sua vida magra e saudável que a gente também vai fundo a gente vai a gente está construindo ferramentas eu ainda não terminei eu estou elaborando eu estou construindo ferramentas eu estou construindo vai ser uma semana de autoconhecimento mudança planejamento autocuidado assim fortíssimo de 18 a 25 de maio já jazinho a gente vai fazer um mini curso e aí é um curso fechado tá só quem está inscrito completamente de graça de graça totalmente online você vai estar segura na tua casa eu segura na minha e aí a Paty já fez a inscrição Camilinha isso mesmo você já fez também quem mais quem mais aí precisa fazer porque ah eu quero emagrecer esse é pra quem quer emagrecer ah Lúcia mas eu quero só construir uma vida saudável uai é também mas é muito mais voltado pra emagrecer eu tenho alunos do EMA que inclusive entram no EMA que não querem emagrecer mas elas querem construir uma relação de autoconhecimento de amor próprio maior funciona então funciona pra você também se você quiser construir esse amor próprio funciona porque você pode usar a gente usa pro objetivo de emagrecer você pode usar pra qualquer outro objetivo mas lembra o EMA eu sou especialista em emagrecimento vou te ajudar a emagrecer tá bom então vai lá e corre faz a inscrição a inscrição tá na descrição do meu perfil no Instagram tá vai lá tem um linkzinho você clica no link segue os passos testa atenção segue os passos direitinho porque se você não confirmar a sua inscrição não é só clicar no link pra fazer a inscrição você precisa clicar no link eu vou te mandar um e-mail você precisa abrir esse e-mail clicar nesse link aí sim você tá inscrito mas tá tudo explicadinho é um passo de cada vez tá tudo explicadinho vai ficar facinho se você não conseguir me manda um direct que eu pego na tua mão e a gente vai junto certo beijo grande e até amanhã entre 3 horas e 3 e meia fechado fechado selado colado beijado que eu medico com as minhas filhas que eu vou estar aqui com vocês um beijo grande até amanhã